Antes de continuarmos, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, deixar um like nesse vídeo e compartilhar em suas redes sociais. Muito breve voltará meu rei, o céu ele encherá. Remido o universo então, a sua luz verá. Seu plano logo cumprirá, seus passos posso ouvir. E seu perfil glorioso já começa a surgir. Já estamos delineando no horizonte o perfil do Senhor. Creiam-me, queridos irmãos, queridos amigos, as profecias estão se cumprindo. Jesus está voltando. E a vinda dele está muito próxima. Não há mais muito tempo. E as coisas da vida requerem tempo. Arrumar este salão, você pode arrumar em poucos minutos. Mas crescer em vida, não é de uma hora para a outra. O neném nasce hoje, não é amanhã que ele vai ser um homem maduro. Leva tempo. Estrofe 2 Seu rosto amado, anelo aqui, não ouso relaxar. Enquanto espero vir e então o contemplar, Aquele em quem por fé o cria, espero logo ver. Na terra goza igual não há, tampouco igual prazer. Você que já é cristão, você ama Jesus Cristo? Você ama a vinda dele? Tem uma diferença entre amar Jesus e amar a vinda dele? Digamos que minha esposa saiu pra viajar. E ela entregou a casa pra mim. Ela falou, eu vou visitar meus pais, que moram, os pais dela moram nos Estados Unidos. E eu por causa do meu trabalho não posso ir. Daí ela vai e disse, já volto em um mês. Tá, então comprei as passagens pra ela e foi. Digamos que eu fiquei relaxado naquele mês. Daí, faltava, digamos que falta, mas uns 3 dias pra ela voltar. E a louça na cozinha tá empilhada até o teto. Tá certo? E a roupa suja no banheiro, já ocupa mais da metade do banheiro. E a casa tá uma bagunça. E tá sujo. Então, daí ela me liga. Dois dias antes de voltar. Querido, estou voltando. Daí sabe o que eu vou responder? Ó, querido, eu te amo. Você não quer ficar uma semana a mais, não? Apesar de amá-la, eu não amo a vinda dela porque a casa dá uma bagunça. Eu não quero que ela veja a casa daquele jeito. Você pode amar a vinda do Senhor. Mas você e eu estamos prontos pra que Jesus volte agora, nesse instante? Uma pessoa que ama a vinda do Senhor, toda manhã quando acorda, espera a vinda do Senhor pra aquele dia, pra aquele momento. Ele tá preparado. Então, você anela ver o Senhor ou você quer primeiro experimentar o carro novo que você comprou? Estrafe 3 Nem mãos, nem olhos, mil jamais me poderão deter. Espinhos? Vão me desanimar? Vão me fazer desistir? Não, espinhos só me fazem mais o galardão obter. Não pense que você vai ter uma vida sem espinhos. Deus vai permitir que às vezes venha um espinho na sua vida. Mas é pra nós obter o galardão. Levanta o meu coração. Rejeita o mundo já. Levar-me a meu Cristo então. Com Ele irei renar. No final, se tivermos tempo, podemos cantar esse hino. Por que Ele inseriu a área da igreja? Pra que você e eu também pudéssemos ter parte no plano de Deus. Isso é misericórdia de Deus. Mas o cronograma de Deus vai ser cumprido à risca. E eu sinto, pelas profecias da Bíblia, e todos aqueles que amam a vinda do Senhor, sabem, sentem que Deus está com o cronômetro na mão de novo. E Deus está com o polegar já pronto para acionar o cronômetro. E a era da graça vai terminar? Nós estamos aqui na era da graça, a era da igreja, que tem durado já um pouco mais de dois mil anos. E quando Deus acionar o cronômetro de novo, queridos irmãos, queridos convidados, vão ser sete anos. Sete anos. Quem não está se preparando hoje, talvez seja difícil ficar pronto. E nesses sete anos serão a última semana desta era, dividida em duas metades. Três anos e meio e três anos e meio. Nesses primeiros três anos e meio vai ter muita paz. Vai surgir um político, carismático, atraente. E todo mundo vai segui-lo. E vai trazer paz. Os israelitas, os judeus vão depor as armas. Eles vão reconstruir o templo. E vão... E todas aquelas coisas do Antigo Testamento vão ser retomadas, aquelas práticas. E daí, no meio desses sete anos, quando no final dos primeiros três anos e meio, esse político vai ser assassinado. Mas a Bíblia fala, em Apocalipse, capítulo 17 e 18, ele vai ressuscitar. Só que quando ele ressuscitar, vai ser uma ressurreição com o mesmo corpo. Mas o espírito dele, vai ser de outra pessoa. Vai ser do anjo do abismo, da quinta trombeta de Apocalipse 9. Vai entrar no corpo desse político, quando ele se levantar. É algo terrível. Quando ele se levantar, todo mundo vai pensar que é a mesma pessoa. Mas ele vai virar a besta. Ele vai ser o anticristo. E ele vai introduzir um período. O pior período que já houve na humanidade. Do qual, todos nós hoje à noite. Essa é a nossa meta. Nós vamos querer fugir, escapar desse período. A minha meta é escapar desse período. Esse período, a Bíblia chama de a grande tribulação. Vai ter epidemias. Vai haver calamidades sobrenaturais. O céu vai escurecer. O sol vai perder a sua claridade. Um terço das águas do mundo vão ser contaminadas. Não vai ser água potável mais. Um terço das árvores vão ser queimadas. Os astros vão cair dos céus. Vai ter choque. Choque. De cometas. E de asteroides com a terra. Os vulcões vão entrar em erupção. Vai tapar o sol. O mundo vai ficar em um lugar inabitável. E a Bíblia fala que a morte vai fugir das pessoas. Hoje as pessoas fogem da morte e a morte corre atrás das pessoas. Naquele dia as pessoas vão querer morrer. Mas a morte vai fugir das pessoas. As pessoas não vão conseguir morrer. Isso se chama grande tribulação. E nesse período, o anticristo vai reinar. E ele vai matar muitos crentes que ficarem. E vai matar muitos judeus. Outro livro que fala da vinda do Senhor. Da vinda de Cristo é Mateus. 24 e 25 com profecias a respeito dos judeus. Especialmente no tempo da grande tribulação. Cristo irá tomar o templo que foi redificado. E vai colocar lá a imagem da besta. E essa imagem da besta vai ser promovida pelo falso profeta. Vai falar dos crentes. Ele quer dizer, Mateus 24 e 25 fala dos crentes. Especialmente Mateus 25. Fala da parábola das dez virgens. As dez virgens, todas elas estão esperando o noivo. Quer dizer que todas elas são crentes. São cristãs, são evangélicos. E estão esperando Deus voltar. Esperando Jesus voltar. Esperando o noivo voltar. Mas cinco eram prudentes e cinco néscias. Resumindo, cinco tinham azeite nas suas vasilhas e cinco não tinham. O azeite representa o Espírito Santo. E as vasilhas representam a nossa alma. Quem tinha azeite nas vasilhas são as pessoas que todos os dias se enchem do Espírito Santo. Até quando o Senhor Jesus voltar, quando o noivo voltar. O que aconteceu? A lâmpada das néscias estava se apagando. E elas não puderam entrar nas bodas do Cordeiro. Elas tiveram que sair para comprar azeite. Mas quando voltaram as portas já estavam fechadas. Isso mostra que não é suficiente ser evangélico. Não é suficiente ser crente, ser cristão. Você precisa ter azeite nas suas vasilhas. E isso pouca gente fala hoje. Hoje à noite, no amor do Senhor, nós queremos falar para você. Verifique quanto azeite tem na sua vasilha. Eu vou te dar alguns sintomas. Você briga bastante em casa com a sua esposa, com o seu marido? Isso é um sintoma que é pouco azeite. O motor, quando não tem óleo, funde o motor. Começa a aparecer toda sorte de ruídos. Você está sempre nervoso? Você tem pavio curto? Você se preocupa demais? Está ansioso? Tudo isso mostra a falta. Você não tem interesse pelas coisas de Deus? Isso mostra a falta de azeite. E quem mais? Fala também da parábola dos talentos. Aquele que recebeu cinco talentos, um que recebeu dois, outro que recebeu um talento. Quem tinha cinco talentos, multiplicou, ganhou outros cinco. Quem tinha dois, ganhou outros dois. Mas quem tinha um, não ganhou. Enterrou o talento. Isso mostra o nosso serviço a Deus. Aqui em Mateus 25, fala do nosso julgamento. O critério do julgamento vai ser, primeiro, quanto você cresceu em vida. Quanto você amadureceu na vida divina, na vida de Deus. Quanto você tem do Espírito Santo. Segundo, quanto você serviu a Deus. Você prega o Evangelho, você se preocupa com a salvação dos seus amigos, dos seus familiares, dos seus vizinhos. Você serve a Deus ou você está contente em ser salvo você mesmo. Tudo isso está aqui em Mateus capítulo 25. Obrigado. 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 Obrigado.